Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Total Baby TV. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um review do carrinho Ana 2 da Maxi Cozzi. Vem com a gente! E vamos mostrar pra vocês o processo de montagem desde o início. E vamos começar com a montagem, gente. Essas aqui são as rodas dianteiras que você vai colocar aqui, ó. Só você encaixar nesse buraco, ó. Encaixou. E essa daqui é a roda traseira. Também é super fácil encaixar. É só você vir aqui, ó, e encaixar. Pra encaixar. Isso. E pros produtos da Maxi Cozzi, sempre pra você entrar com a garantia do produto, você deve acessar o site deles. Aqui na lateral do produto, no Ana, esse é o lote e garantia que eles pedem pra você colocar no momento que você tá cadastrando o produto. Essa é a parte do assento, então a gente vai conectar ele aqui. E essa é a barra de apoio. Também é só o encaixe. E a capota, eu aconselho você a começar pela parte de trás. Aqui, ó, você vai fazer esse encaixe. E depois você vem aqui e prende e encaixa na parte da lateral. Esse carrinho também acompanha esse protetor de pés. Então, na verdade, como a Maxi Cozzi, ela é vendida em muitos países, e muitos países que fazem muito frio, então isso aqui, no inverno, ajuda a proteger o bebê. Mas os brasileiros acabam usando também, principalmente quando o bebê é recém-nascido. E esse carrinho, ele vem com os adaptadores. Então, sempre que você comprar um carrinho da Maxi Cozzi, ele vai vir com o adaptador. Então, o Ana vem com o adaptador pra você acoplar o bebê conforto. E o carrinho Ana, agora, ele tem duas possibilidades. Você comprar ele com o bebê conforto City, que é uma base veicular presa no cinto. E o Marble, que é uma base veicular Isofix. Então, vai ter essas duas opções. E os dois modelos vão acoplar no carrinho Ana, com esses adaptadores. Agora que a gente já terminou a montagem do carrinho Ana, a gente vai mostrar pra vocês algumas características dele. A grande vantagem desse carrinho, que eu gosto bastante, é que a cadeira dele vira tanto cadeira quanto Moisés. Então, você tem uma única peça com duas funções. Eu tive um carrinho assim e eu adorei. Então, eu acho super prático e eu acho que por isso você acaba ficando com esse carrinho mais tempo também. E até, inclusive, usando o Moisés mais tempo, né? Porque quando você tá com um carrinho que são duas peças, você acaba, às vezes, desistindo de levar o Moisés e acaba levando a cadeirinha. Então, esse é um carrinho que você vai usar o Moisés, assim, até onde dá. Por que você consegue usar o Moisés por mais tempo? Porque esse Moisés, ele tem um cinto. Então, o seu bebê, mesmo maior, consegue usar. Então, ele dormiu, você coloca na posição de Moisés, vai ficar como se fosse um bercinho. Então, é uma grande vantagem do Ana 2. Pra você virar o carrinho pra Moisés, você vai pegar a alavanca por trás. E ele virou o Moisés. Uma característica desse carrinho é que o assento dele é reversível. Tanto virado pra passeio, como está agora, quanto você pode pegar aqui e virar pro papai e pra mamãe. Agora, passando pra capota, a capota vai ter fator de proteção 50. Ela tem o picaboo, que vai ser um visorzinho pros pais poderem enxergar a criança dentro do carrinho. E ela também vai ser extensível. Então, ela possui um zíper. Que você pode estender a capota um pouco mais. Aqui na parte da frente também da capota, a gente tem outra parte extensível. Virando o carrinho aqui. Por dentro, você puxa. E ela sai essa parte extensível. Então, uma coisa que todo mundo quer saber é o fechamento do carrinho. A gente vai mostrar pra vocês o fechamento. Então, pela alavanca, a mesma alavanca de regulagem da altura, você joga ela pra frente, o assento pra frente. Aqui vai ter dois botõezinhos na estrutura. Você joga também pra frente. O carrinho tá fechado. Esses são os dois modelos de bebê conforto que acopla no Ana. A diferença do Marble, será que aqui ele vai ter um reclínio. E esse foi o review do Ana 2, da Maxi Cozy. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com muitas mamães. Ah, e não esqueça de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. No, não esqueça de se inscrever no canal.